O que é o Verbo To Be? Isto aqui não é o Verbo To Be? Não. Isto não é o Verbo To Be. Estes são os nossos pronomes. É o que a gente substitui os nossos nomes. I, you, we, they, he, she, it. Certo? Bem tranquilo, não? Estes três aqui são os nossos plurais. Estes três aqui são os nossos singulares. E o I não é o eu? O I é o eu. O I também era o singular. A gente tem que tomar cuidado com ele que muitas das regras da língua inglesa, o I vai entrar nas regras do plural. Colocando singular no S, quando a gente está falando de verbos, que a gente coloca aqui no singular, a gente usa o IS. A gente não vai colocar o S no I. Do mesmo jeito que nós não vamos colocar nesses outros aqui em cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Este não é o Verbo To Be. É o maior engano que a gente comete durante uma prova, durante um estudo, durante qualquer coisa. A gente acha que este é o nosso Verbo To Be. Ele está ligado com o Verbo To Be. O Verbo To Be é o Ser e Estar. Ele é um verbo, como qualquer outro. O Drive, o Go, o Listen, eles são verbos. Da mesma maneira que o To Be também é um verbo. Ele se chama To Be porque todo o verbo tem um nome. E este nome adiciona-se o To àquele verbo. O verbo do To Be é o verbo Be. Do mesmo jeito que o verbo To Drive é o verbo Drive. Tomem bastante cuidado. Então vamos lá, de novo. They, We, You são os nossos plurais. I, He, She e It são os nossos singulares. Utilizando o verbo To Be, You, We, Invei, eles vão usar o Are. O I, que ele é o diferentão, ele é o mais diferente de todos porque o I nunca vai mudar dessa forma aqui. O I vai permanecer letra maiúscula sempre. Ele está sempre em letra maiúscula. No início, no meio ou no final de uma frase. Vai permanecer sempre a letra maiúscula apenas o I. O pronome I é o único que permanece assim. You, We, Invei vão utilizar o Are. I utiliza o Am. He, She, It utiliza o Is. Tá certo? Bem tranquilo. Esses daqui, quando a gente coloca eles no passado, eles vão usar outra forma do verbo To Be. Os plurais vão usar o Were e os singulares vão usar o Was. Tá? W, A, S para os singulares. W, E, R, E para os plurais. Tá? A pronúncia é muito parecida com outras pronúncias. Tá? Então, tomem cuidado. W, E, R, E. Were. Certo? Pessoal, de pronomes é bem tranquilo, bem fácil. É isso. E até a próxima, tá? Tchau, tchau.